Salve rapaziada aí do canal Piloto Jacaré, mais um videozão pra vocês aí galera Hoje eu tô aqui na roça, então já resolvi fazer o vídeo pra vocês aqui, soltar aí Muita gente me pediu galera, pra me explicar aí como que funciona o drift O drift, as regras, como que é julgado e tudo mais Então eu vou colocar alguns pedaços pra vocês aqui Quem não é inscrito no canal, já se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Deixa o like nesse vídeo galera Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer, compartilha com a geral aí Que também tem curiosidade de saber Eu vou explicar da forma que eu entendo, não sou nenhum especialista nisso Até mesmo que agora que nós vamos entrar pro drift Então pode ser que tenha coisas aí que passem despercebidas por mim Eu venho estudando muito sobre o drift Muito, mas muito mesmo, porque eu vou participar do campeonato brasileiro Nessa próxima etapa que vai ter, muita gente vai perguntar Se eu vou andar ou não Como a próxima etapa agora galera, que acontece, vai ser em Londrina Ia ficar muito corrido pra mim pintar a BMW Pra mim colocar a Lexan e tudo mais Eu ainda tenho que comprar as rodas que vai andar atrás Com o treino que eu tive ontem lá na Extreme Drift Eu vi que o carro necessita de andar com roda 18 atrás Pneu zero Então o que acontece? Então agora já é hora de comprar as rodas Já ver um patrocinador aí Inclusive se alguém quiser patrocinar Colocar seu adesivo no carro Mostrar sua marca mundialmente aí Porque hoje o Drift ele é mundialmente galera Então já me chama aí No Instagram que tá na descrição Só sei lá no No direct do Instagram Me chamar lá Ou então nos comentários aqui mesmo do vídeo Já me chamar aí que eu passo tudo pra vocês aí Galera Eu vou colocar uma volta pra vocês aqui Que foi uma volta de qualify minha Da gincana que teve na Extreme Drift Vou pegar essa volta como exemplos Teve alguns acertos e alguns erros É até bom pra explicar pra vocês aí tudo mais E pra vocês entenderem Eu vou explicar igual eu falei pra vocês Da forma que eu entendo Você entendeu? Que eu entendo Então é desse jeito Bora pro vídeo Essa é a primeira parte galera Nesse primeiro lançamento É onde você tem dois pontos pra lançar Um primeiro e um segundo ponto Então dá uma olhada pra vocês ver aí Eu lancei ele logo no primeiro Quanto antes você lançar Melhor é Aí você já entra no clip point Eu entrei ali raso Mas depois já afundei Já Já afundei Então Olha na imagem pra vocês Vê que o carro tá bem dentro Do clip point Tá com a pontuação até top Nesse clip point aí A lançada foi legal Agora nesse clip point aí Que é onde tem parede galera Parede Ali eu passei muito bem também É Descendo ali Que é onde o carro pega mais velocidade possível Ali você já desce De tudo que dá Pra você dar uma freada lá embaixo Vocês vão ver no próximo No próximo aí pra vocês verem Dá uma olhada pra vocês verem O que que é as regras galera? Você tem que passar a traseira total Dentro desses clip point que tem aí Quanto mais fundo Melhor ainda Agora já nesse terceiro clip point Galera Vocês podem ver na imagem Que eu demorei muito A entrar O pneu tá muito longe Da traseira do carro O carro já devia tá com a traseira Lá no pneu E de lado Aí eu atrasei A transição Então Já não foi tão top assim Por isso que eu fiquei em sétimo Agora esse clip point Também é muito perto da parede Você já sai de uma Mas com menos velocidade ali Fazendo Esse eu também peguei muito legal Apesar de eu ter saído do outro ruim Assim Sai dele bem Mas entrei ruim Mas é um que eu peguei topíssimo Ficou muito top Esse clip point aí também Agora esse clip point Que eu derrubei o pneu Galera Foi o que O que gerou mais ponto Na volta Porque você pode olhar O meu pneu traseiro Está em cima da risca Tem ângulo Tem ângulo Então o que acontece Se fosse um muro ali Lógico que eu não ia colocar Para passar o pneu Em cima da risca Mas como era pneu Ali eu passei no limite Tipo rissando A traseira É o que o drift É o que o drift Quer ver Entendeu O que o juiz quer ver Nesse próximo clip point Eu também passei Muito bem Também Muito top Então foi uma volta Bem bacana Uma volta de classificação Bem legal Muito top Mas porém Eu dei uma errada lá atrás E foi o que Deve ter tirado O juiz Entendeu O que deve ter tirado O ponto Já nesse ponto Essa linha galera É o final da volta O final da volta Então nesse final Dessa volta Você já Ali você já finalizou Sua volta Você pode enretar o carro E voltar A andar normal Beleza Só para vocês entenderem Galera Vocês viram aí Como que funciona O drift Agora vamos falar Um pouco De andar atrás E eu vou colocar Uma volta Para vocês aqui É Eu andando Na frente Um parceiro nosso Lá treinando Quem não me segue No Instagram Já me segue Está na tela Para vocês E na descrição Uma volta Perfeita Para mim Essa volta Galera Na volta De Eu estava Como lead Se eu fosse Fazer uma volta De chase Atrás Do Valdomiro Eu tinha que fazer Uma volta Muito perfeita Para me passar Por ele Porque ele fez Uma volta Muito perfeita Atrás Apesar da minha volta Ser muito boa Na frente Mas ele fez Uma volta Muito top Atrás Muito top Mesmo O que o drift Exige O drift Americano Brasileiro Exige Do cara Que está Atrás Que ele Faça A mímica Do cara Que vai Na frente Você entendeu Ele não é Obrigado A pegar Esses clip points Que vocês Viu Anteriormente Ele é Obrigado A fazer A mesma Coisa Que o cara Que está Na frente Ele tem Que fazer Atrás Então Essa volta Que eu vou Colocar Para vocês É uma volta Exemplíssima De drift Brasileiro Aqui E americano Ele tem Que fazer Uma mímica Perfeita E a mímica Do Valdomiro Foi uma mímica Perfeita Mas perfeita Mesmo Muita proximidade O que que conta Muito do drift Galera Velocidade Angulo Estilo E pegar Os clip points Mas quando você Está de chase Que é atrás Você vai ter Que ter isso Tudo E ainda Fazer A mímica Do cara Que está Fazendo na frente Se o cara Passar fora Do clip point Você também Tem que passar Fora do clip point Então vocês Vão ver Nessa volta Que eu vou Colocar para vocês Olhe para vocês Vê Vá 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 O que é isso? O que é isso? Muito top mesmo Isso aí é o drift, galera Então o que acontece? Tenho muito que aprender ainda Nunca andei aí num campeonato nacional Essa é a segunda vez que eu andei no carro Que foi ontem treinando E na Gincana que eu fiquei em terceiro lugar Próximo passo aí é pintar o carro Deixar tudo muito bonito E partiu Ultimate Drift Super Drift Onde tiver campeonato aí A gente vai estar junto treinando, galera Só o custo do Drift Que é muito caro Todo mundo vai querer saber sobre isso Hoje pra você andar no Drift E aí vou no campeonato brasileiro A próxima etapa é lá em Lá em Em Londrina Eu vou gastar mais ou menos Sem contar as coisas que já são Que eu vou ter que comprar Pro carro adequar pra lá Que são rodas Que eu não tenho as rodas ainda Você vai gastar aí mais ou menos Uns 2 mil de combustível no caminhão Eu vou gastar mais ou menos Uns 3 mil de pneu, galera O pneu é a parte mais cara Eu tô colocando barato Pra mim andar com o Remold Se eu fosse andar com o pneu original A Pitane Ou qualquer outra marca aí nacional Eu iria gastar no mínimo, no mínimo, no mínimo aí 5 mil de pneu Então o que acontece É muito dinheiro Então vamos pôr 2 mais 3 Daria 5 Vamos pôr aí mais o combustível do carro Uns 300, 400 reais Mais inscrição Mais uma carteirinha que você tem que fazer da CBA Então, cara Bera os 8 mil aí Fácil por etapa Mas como eu tenho um projeto de andar com roda 18 Que é 500 reais cada pneu Então o que acontece O custo vai elevar demais da conta Então quem tiver interesse aí De ver seu nome escrito ali na lateral da zangada Sai em todos os canais aí Igual entre os vários youtubers grandes que tem lá Já me chama aí Ou então deixa nos comentários aqui Pra gente fazer uma parceria top Ou é muito top Dá muito resultado As lives dá aí na faixa de 40 mil pessoas Simultânea vendo Então é muito bom Já cola que Eu vou falar um negócio assim É resultado, viu galera É resultado, mas resultado Muito resultado Tem muitas empresas grandes fazendo parceria Tipo, pneu stories Pneu free WD40 Cara, são muitas empresas Cara, Perfection Que é uma empresa muito grande também De reposição de peça Cara, então acho que tipo assim É uma hora de você Invertir na mídia da sua empresa Por que, galera? Digitar hoje é tudo Televisão já deu uma acabada, né? Então o que acontece Hoje a televisão de todo mundo É o celular de na mão Vendo os vídeos e tudo mais Então é uma oportunidade Com preço super em conta De você Ganhar mais vendas Mais seguidor Mais engajamento Seu produto ser mais conhecido E tudo mais, galera Então é uma grande oportunidade Se você puder dar essa oportunidade Pra gente estar no No campeonato brasileiro Será uma honra aí Carregar seu nome Seu nome da sua empresa Então eu expliquei um pouco Sobre o vídeo pra vocês Muita gente tava me pedindo Esse vídeo Então é isso aí Não deixe de deixar o like Se você não deixou até agora É fácil Só você clicar aí E deixar o like Já deixa o like no vídeo aí Compartilha cá geral Tá, galera? Tamo junto Valeu demais Bom domingão pra vocês Tchau, tchau